MÚSICA Fala aí pessoal, agora então Tô andando, tendo lá pro show do transatlante Vai rolar daqui a pouco Aqui, esse aqui vai ser em Montreal, aqui em Pelos É um lugar que a gente viu, cruz É, vamo lá, esperando né, pra ver Fortinoy e companhia aí Morre Então, vamo lá Esperando o clima Chegou, é? Olha o quarto que vocês vêm ali na Forte Estudiam Sem mim Sem isso, demorou? Não pode, não pode Demorou dois minutos Eu vou ter que pegar a minha então E aê Plinio, aonde nós estamos indo? A gente tá indo ver o transatlante Mr. Mike Portinoy Eu vou ver ele pela primeira vez Como é que... New Morse É emocionado New Morse também New Morse O Hobbit do Marillion Baixista Eu não lembro o nome Vitaista eu nunca lembro o nome O cara é muito bom Sueco Manda boa Manda boa É um super grupo de prog Isso Estamos em Place das Artes Que é... Aqui tem um festival de jazz Tem um bocado de coisa aqui Aqui é muito boa Se eu olhar em algum lugar É bom, não dá pra ver né Mas ali no fundo tem uma foto Desculpa os dedos aí Tô dando zoom na câmera Mas não funciona Ah, lá? Lá, lá, ali Lá longe É Tá f***o, não vai dar zoom E a gente tá caminhando pra lá E daqui a pouco a gente tá chegando Lá no Metrópolis Que é o mesmo lugar Que tem o Bruce Dixon Sim, o Bruce Dixon Que é o Bruce Dixon Lá no... No... No vídeo E cara Vai ser quase trezador do show Vai ser muito f***o Pra amantes de rock progressivo Essa pedida A pedida da noite Ficando que eles toquem o último álbum Na íntegra né Acho que isso é Mais do que obrigatório Mais do que obrigatório E depois os clássicos né Então no final vai estar todo mundo tentando Nós todos precisamos de uma noite agora Nós todos precisamos de uma noite agora Nós todos precisamos de uma noite agora Mais cisqueiro... Hoje dentro é mais cisqueiro Hoje é só a lâmpada do celular Só o celular, é Não pega fogo no lugar Todo mundo de fogo É, eu tô comendo fogo Tamo indo lá E aí? E hoje? Você fez hoje o que, velho? Antes de vir pra casa? Cara, eu divulguei nosso primeiro vlog Primeiro vlog? Primeiro vlog? Sobre o que? Foi sobre o Judas Priest e o Chris Wright Ah, o show, velho O show foi muito foda Que o Leandro não foi Não foi? Leandro não foi Porque o Rob não ligou pra ele Mas eu liguei Não foi porque o Chris roubou o meu lugar É verdade Só tem um lugar Ladrão Porque assim Eu esqueci de falar Mas o show do Judas Priest foi brincadeira Então não era pista A pista era cadeira Mas... É... Aí eu fui trabalhar Chegamos aqui Tomamos uma cerveja E tamo indo E tamo indo pro metrópole A gente não gravou no bar Porque tava tocando Dua Lipa Mas a gente tinha gravado Tocando o que? Era Dua Lipa Era Dua Lipa Sei lá que porra é essa É tipo Kaled Eu acho Pelo nome Mas vamos lá A gente vai falar pra vocês Que vai ter lá Então... Daqui a pouco a gente filmar A gente filmar de novo É... Falou, galera Falou Chegamos, Plinio O que você tá esperando do show hoje? Cara, eu tô esperando um show Tecnicamente impecável Primeiramente falando Tocando o novo álbum da Integra E... Cara, aqui vem algumas surpresas aí No meio do show, sei lá Na turnê passada Na turnê passada Que foi... Há muito tempo atrás Esse... Foi transatório Algumas surpresas Mas... Aqui é tudo foda, velho Aqui é... É... Tô emocionado Tô emocionado Tô emocionado É sempre de qualidade O show do transatório Terceiro da minha vida aqui Vamos lá Porra, desculpa, velho Não falo mais nada Mais nunca É o primeiro pra mim Cara... Eu vou com cuidado com ele aqui Porque é o primeiro show dele E a gente fala mais coisas lá de dentro Mas eu tô esperando uma coisa que você Então vamos embora Será que Pliny vai passar na segurança? É... Olha... Passou? Passou fácil? Passei, velho Você tem o que aí? Uma bomba? É isso? Eu tô... Isso que ela nem tem Olha... Entramos Agora a gente vai dar uma olhada no merch Que não tem muita coisa, velho Flippli é onde estamos Já chegamos aqui Já chegamos aqui Estamos com o meio de termina do transatlantic Daqui a pouco começa o show Estamos ansiosos No fono Sim... Já estamos aqui Temos também A primeira bola de cúmer Viu ainda na primeira hora É isso aí, ó A gente tá esperando o show Quer mostrar o palco E comentar pra vocês aí Bom, primeiro eu vou comentar o telão, né? O telão tá passando coisa com o... Com o Zeppelin O Empire of the Clouds, né? Fazendo uma folinha pro último show que a gente viu aqui O Rainbow do... Do... O Rainbow Tá bem legal Tá casando com as músicas de abertura aqui Quando não casa é alguma coisa relacionada com o transatlantic Olha o Zeppelin ali É, tá bem legal É, tá bem legal É, tá bem legal É, tá exatamente 3 minutos Quando eles vão local Bom, falar rapidinho no merchandise Achei aqui o... O SM... TP Pra você que é de TE É difícil não falar SM... PT Ou TP Ah... É difícil, eu confundo os dois Mas... Cara, isso aqui você não acha no streaming Eu peguei os 3 álbios que você não acha no streaming E eu comprei os 3 CDs Mostra aí, Flinão Essa eu tô estudando Ah, essa eu tô estudando Isso aqui... Ah, essa eu compro a regra A gente tá de pão Aqui ó... E depois o Kaleidoscope Que é o meu favorito até agora Né? O último deles eu não peguei porque tá... Tá lá no TIDA Eu pago bem Escuto muito São eles que vão ganhar meu DNA no TIDA esse mês É verdade Mas o que que o cara do Merchandise falou pra você lá? Ele falou porque tava perguntando... O cara perguntou da camisa se tinha extra lá Extra grande e grande E... Algumas camisas específicas não tinha Porque o navio... Eu só entendi um navio que fez alguma coisa Aí eu interrompi ele na verdade Eu disse... Bicho, e a branca? É verdade Nem que tava na fila Diga se que passaram Chegou lá, já pediu, já comprou Passou na minha frente Eu tava na fila Ele foi mijar Eu abrasileirei e... Dei uma... É errado isso, ué Mas é legal fazer, é... Não é legal fazer o outro Olha, tô com a camisa aqui transatlântica Linda, maravilhosa, branca É isso aí Depois a gente fala mais do show A gente fala mais do show O que você achou? Cara, é uma experiência única A banda é foda De vez em quando você transcende Eu não sei o que acontece Eu olhando aqui De vez em quando eu transcendia Negócio muito foda De vez em quando eu ficava olhando pra porta de noia Eita carai, tem o resto da banda também pra olhar Não, não, não O quinto elemento Fala do quinto elemento O quinto elemento Tem um maluco lá no fundo Onde devia tá a bateria Ele tá lá tocando tamborim Claro, a percursão Tá tocando ali Guitarra, tá tocando teclado Fazendo backup e vocal principal Teve uma parte, eu não lembro com a música Que é o Morse que faz Ele cantou Ele mandou o vocal principal Caralho, velho É Ted alguma coisa o nome dele É, ele falou Não peguei não o nome dele não Mas não É incrível a experiência, cara Porque... Pô, é ao vivo de verdade Não sei se você percebeu O baixista deu duas erradas que eu percebi Eu falei, caralho, essa merda é de verdade Ele errou, velho Tu percebeu? Pô, deu duas erradas Deu duas erradas Duas É o máximo Mas é uma experiência Muito única É muito única É muito única essa experiência Se você olhar Tá ligado? É muito foda Não, se você tem a oportunidade De ver transatlântico Vai O... O que que a gente pode falar de transatlântico? Que eu vi na turnê deles Tem a turnê norte-americana E tem a turnê europeia Que eles vão fazer Se tiver a oportunidade Vai Vai fundo Vale muito a pena Vale muito a pena Eu transcedi Tô voltando Tô voltando É isso aí A gente fala depois Do final do show Como é que foi Bom Acabamos de sair do show Do transatlântico Esse aqui É o ônibus deles Três horinhas de show Três horinhas Esse aqui é o ônibus transatlântico É que a Copa Porto Neu vai sair daí Vamos ver se a gente pega ele aqui saindo Cara, que show foda, velho Trosamento absurdo É foda, né velho Trans... Transcende o... O normal, velho Do caralho demais Do caralho Quanto tu era fã de transatlântico Antes do show? Eu conheci o primeiro álbum Do transatlântico E o último álbum Do transatlântico Na verdade Eu não conheço Não? Tem cinco álbuns Na banda Hoje eu descobriram três Ó Aí eu conheci O primeiro e o último O último tem dois volumes Então eu conheci o álbum todo Mas mesmo se você não conhece Tem vezes que eu ficava acompanhando a música Eu fiquei viajava na minha hora Sim, sim Eu ia embora A performance é muito foda É muito foda Você fica olhando pra quem gosta Pra quem gosta Ah não, você tem que curtir prog Não é prog pra iniciantes Não, não é prog É prog pra quem curte prog Ah vou começar a curtir prog Talvez não seja o show pra você Mas se você já curte Se você curte o transatlântico Nem se fala Mas Porra Um bagulho que eu fiquei abismado É a qualidade dos vocais Todo mundo canta nessa porra Dessa banda Até que não é da banda canta Até que não é da banda Até o quinto elemento Ele canta pra caralho O quinto elemento canta, toca pra caralho Ele que segura a porra da banda inteira Muito foda O quinto elemento é o cara que vai lá O cara toca O cara toca Como é que é? Tamborim Tamborim, toca guitarra Toca teclado Toca baixo Canta Chegou na We All Need Some Life Ele mandou o lead vocal ali Numa parte Ele mandou o vocal principal Cara, muito foda Muito foda Mesmo se você não for da banda Vai ver que vale muito a pena Vale Esse é o nome do teu logo da banda que tá ruim É, mas deve ser deles, né? É, deve ser Pode de alguém, né? Eu não é Eu não é Vai ser uma boa Tem uma caroninha dessa pra casa agora Mas tá aqui A galera já tá começando a acumular Pra ver se pega um fotógrafo Alguma coisa aí Porque já já a banda sai É, já a banda sai É Se a gente vai ficar aqui É uma outra história É Aí não sei A gente tá aqui A gente tomou muita cerveja Já já vai dar vontade de dar uma mijada Então Não tem ido ontem Quebec, velho Ontem quebec? É, ontem teve quebec Devia ter ido, velho Nessa porra desse show Vale a pena a viagem É seis horas Seis horas pra ir Seis horas de show Seis horas pra voltar Três horas pra voltar Três horas de show Vale a pena Nove horas Nove horas Nove horas da minha vida bem gasta É verdade Mais alguma coisa desse show, cara Puta, é tudo fenomenal, cara É difícil É difícil É difícil Então tá, vamos ver O Fortinói tá ali? Não, não tá Mas o Fortinói que vocês vão ter aqui Sou eu Curta o ônibus aí Esse é o ônibus da Barborema É, não Não, não é da Barborema Tem Barborema em São Paulo? Não sei Sei lá que porra que você tá falando, velho É a tua É a marca do ônibus, porra Ah, tá Não, não É aqui do Marcão Do Marcão Paulo Falou, galera Um beijo Contacto Metal